Corta no cu das magrinhas Soca a xota das gordinhas Corta no cu das magrinhas Soca a xota das gordinhas Corta no cu das magrinhas Soca a xota das gordinhas Piroca na xota dela Caralho na bunda dela Piroca no peito dela E também peru na cara Piroca na xota dela Caralho na bunda dela Piroca no peito dela E também peru na cara Bota no cu Ela gosta que bota no cu Bota no cu Bota no cu Gosta que bosta que bota no cu Bota no cu Bota no cu Bota no cu Gosta que bosta que bota no cu Toma Toma Colta a chota das gordinhas, bota no cu das magrinhas Piroca na chota dela, caralho na bunda dela Piroca no peito dela e também peru na cara Piroca na chota dela, caralho na bunda dela Piroca no peito dela e também peru na cara Bota no pota no pota no cu Ela gosta que bota no cu Bota no cu, bota no cu, bota no cu, bosta que bosta que bota no cu Bota no cu, 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 bosta que bosta que bota no cu Toma Ai 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado